No âmbito da formação que ministrou recentemente nesta área, qual ou quais foram as motivações que se apercebeu e que levaram os formantes a inscreverem-se neste curso de Ecodesign e pode ser aqui também, digamos assim, uma motivação para quem nos ouve, não é? Exato. Ora bem, aquilo que eu senti foi, as pessoas eram de vários pontos do país, tinham a necessidade de adquirir novas competências e conhecimentos na área e então procuraram a formação do Sinecork porque respondia ao que pretendiam. E então achei muito vantajoso para eles porque estando longe do Sinecork conseguiram aceder à plataforma e ter as sessões online que programamos. Depois os canais digitais foram trabalhados, a informação foi toda digital, estabeleceu-se também alguns canais e salas de reunião onde houve críticas dos projetos e os formantes também acompanharam os trabalhos de grupo dos colegas. Isso é muito vantajoso na formação porque permite também aprender um bocado com o projeto de cada um e acho que isso também motivou bastante todos os participantes nesta formação. Depois houve alguns projetos que excederam as expectativas, alguns pensaram no projeto para desenvolver mais tarde e alguns conseguiram até mesmo concretizar em produto e foi o caso do Fernando Américo e do João Oliveira que estiveram também aqui na rádio que conseguiram revitalizar uma simples rolha, conseguiram atrasar a entrada de uma simples rolha no processo de reciclagem. Isso é sustentabilidade, ou seja, quando estamos a atrasar a entrada de um produto no circuito de reciclagem isso é sustentabilidade. E achei muito engraçado o projeto deles nesse sentido. Depois, durante esta formação também foram abordados a política dos 3 R's e na empresa Cork Magicians eles conseguiram exceder um bocadinho a lista. Eles conseguiram estabelecer até 9 R's e uma das palavras que eles adotaram é revitalizar. E nesse projeto de rolha eles conseguiram revitalizar a vida da própria rolha. Muito bem. Quero agradecer a ambos o facto de terem cá vindo dar esse vosso testemunho e também motivar quem nos ouve para irem para estas formações tão importantes e acima de tudo também tão inspiradoras, tanto uma como a outra. Muito obrigado a ambos e felicidades para vocês. Dois formadores do CINCOR que a deixar aqui também hoje este seu testemunho sobre enologia e ecodesign, design sustentável, foi o tema de conversa desta edição.